salve salve galera shelter no tube na área se não é inscrito inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal é isso hoje temos um vídeo especial mil inscritos para isso vamos lá tocar uma batidura aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá let's go não podia ter chegado aqui se não fosse por você agradeço a família agradeço ao senhor agradeço a família agradeço ao senhor todos aqui todos presente somos mil inscritos de gratidão graças a você graças a você graças a você somos mil inscritos graças a você agradeço a deus por tudo que tem me dado pela força meu eu sempre quis tipo cantar eu sei que é algo assim fora de mão né mas eu essa base encontrei aqui de 2021 fresque, fresque, fresque quer dizer, é uma base aí eu vou deixar o link nos comentários e vou agradecer pela base da pessoa que criou a base pessoal, eu vou contar um pouco de mim pessoal, hoje está a 30, 40, 50 não sei só quantos graus aqui em Moçambique nós estamos habituados a calorias altas mas, xixi, xixi nunca estamos habituados para tudo pessoal, hoje é dia da independência em Moçambique 3 de fevereiro não é dia da independência, dia das forças dia dos erros dia dos erros moçambicanos pessoal, hoje eu vou me apresentar de forma formal, vocês conhecem de onde surgiu como criou o canal o que aconteceu para existir esse canal hoje vou dar uma introdução pessoal, quando chega a mil inscritos o canal já é um canal já é um canal que pode ser visto já é um canal antes não era canal agora é um canal de youtube já permite fazer live já permite fazer stream já permite fazer muita coisa aqui no youtube o youtube liberou todas as paramentas quando chega aqui já temos um canal pessoal, eu sou Shelton Souza Stoy nascido em Moçambique na província de de Maputo podemos dizer também que estado de Maputo como vocês dizem estado federal estado não sei estado do Rio de Janeiro então estado de Maputo província é isso eu nasci aqui sim mais ou menos aqui mesmo sim nasci no dia 6 de abril de 2004 então é abril estou a fazer anos e as minhas redes sociais eu não sou muito divulgada tipo escrevam na minha rede social meu instagram é Shelton Tube meu facebook teve problema também era Shelton Tube mas se pesquisarem Shelton Tube vou encontrar só vou encontrar as minhas páginas e vou encontrar meus perfis também um é Shelton de Souza e outro Shelton Tube mesmo e vão poder lá ser meu amigo no instagram no facebook no twitter Shelton Tube tiktok também Shelton Tube só não divulgo muito aqui porque eu quero conquistar amigos amigos aqui então foi de lá mesmo que vieram muitas pessoas para aqui como surgiu o canal do Shelton Tube que me motivou antes esse canal chamava-se Shelton Souza Oficial esse canal eu queria criar um canal com conteúdo aleator tudo 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 até o primeiro vídeo daqui do canal é um vídeo sem sentido sem ética sem nada os segundos vídeos também não tinham muito sentido porque eu tive a criar um canal tipo queria fazer tudo acerca de Moçambique na verdade queria pôr noticiais cortar aquela coisa de notícias tipo essas cenas fazer vídeo de teatro eu sou um bom morrista eu gosto muito do teatro amo teatro então é uma das bases mais assim que eu gosto é o teatro a música também sou fanzaço gosto da música eu gosto muito de música gosto de cantar gosto de cantar minhas músicas mas ainda não compus para vocês me ouvirem mas é isso então como surgiu Shelton Tube Shelton Tube surgiu em 2021 então foi tipo eu fazia lives no facebook no grupo já fiz lives no lixera do trans tem várias pessoas que vieram aqui no meu canal do lixera do trans acho que já não me assistem alguns outros vieram do grupo SP SP Rio de Janeiro e Nordeste era um grupo também muito popular eu fazia lives lá tipo eu fiz uma live no lixera do trans foi no SP primeiro então minha live foi mais ou menos 100 pessoas assistirem então eu lá divulguei meu canal tudo mais as pessoas poderão me conhecer bem poderão conversar comigo fazerem perguntas até perguntaram que nós comemos bar perguntaram várias coisas o brasileiro é tão curioso que me perguntou muita coisa então eu fiquei muito confuso e depois também consegui contestar muitos amigos que são meus amigos no facebook então aí estourou depois o segundo dia que eu fiz live foi no lixera do trans lá chegaram 500 pessoas assistiram eu fiquei tão emocionada eu estava com o meu irmão então foi algo bonito de se ver todo mundo ali a interagir adoro os nizadas porque estavam a zoar com a minha cara então foi divertido fazer live nesse sítio como eu encontrei os grupos os grupos eu encontrei quando eu estava tentando divulgar o meu canal tipo naqueles grupos de divulgação do facebook eu estava divulgando então ali apareceu sugestões de repente eu vi esse pé então entrei ali comecei a fazer live de repente pá está explodido de repente também veio o sujeiro do trans de repente pá então eu encontrei vários amigos aí eu encontrei um amigo super legal chamado vinicius que disse chardon você tem um canal de youtube eu disse sim porque você não faz reactes como a kinsola ele me deu referência da kinsola vinicius é um dos amigos que mais me ajudou nesse todo o processo de eu começar o meu canal então ele disse kinsola sim assista um pouco os vídeos dela vai entender o que é reacte eu até dizia reacte do inicio então foi assistir os vídeos da kinsola eu já reagi a kinsola duas vezes e a última vez a kinsola respondeu o meu comentário meu fiquei tão feliz porque foi nela mesmo que me inspirei a fazer reacte a começar isso tudo foi através da kinsola porque eu assisti os vídeos dela mas agora eu já assisto a Olga do Brasil já sinto assisto várias pessoas que fazem reacte moçambicanos brasileiros gringos internacionais que falam aquele inglês bem puro então já está super a assistir então ele me ajudou em todo o processo como aos aplicativos como adicionar tal como impulsionar vídeo tem de grande ajuda ele continua a me ajudar e aí no longo do caminho fui encontrar mais pessoas que me ajudaram a iniciar o meu canal e chegamos aqui e várias pessoas ainda me apoiam o canal de James também chegou ano passado mas também me ajudava vai reage a esse reage a esse mas agora eu faço meus directs explorando as próprias coisas que eu encontro os vídeos que eu encontro que estão em alta então já tem muitos canais que já se inscrevi de música brasileira então já me sugere às vezes as músicas no youtube para eu reagir então eu reajo às músicas mais recentes as músicas que estão a ser mais tocadas então está aí lançou Sheldon já lançou e é isso aí mesmo pessoal como comecei como já estou aí como já chegamos aos mil inscritos foram grandes eu já tentei desistir tanto desse canal meu tentei desistir tanto meu 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 mas vocês sempre veem aqui sorridente eu sou mesmo assim mesmo gosto de sorrir gosto de falar e eu falo muito mesmo por isso que aqui estou a falar muito mesmo então vou já mostrar aqui é um vídeo é uma playlist playlist vale é playlist especial como comecei essa playlist só eu que posso ver mil inscritos aqui é o primeiro vídeo direto eu fiz vamos lá ver como foi oh pessoal chazão tubi na área se não inscreve inscreva-se no canal e ativa sem nenhuma danificação hoje eu vou estar a reação uma música brasileira do Pericles o melhor eu ir então não perca essa emoção da música é muito né cortei isso tá bom ajuda a gente melhor eu ir reagei a Pericles também essa foi esse foi o primeiro react do canal que foi ao Pericles foi algo incrível o react que eu depois reagi que fez muito sucesso até ano passado foi a do grupo sertanejo é pesadouro vem a minha vinheta antiga aí era do aí era o grupo do e hoje o seu amigo o seu amigo vai reagir a música dos barões da pesadinha taroxeda taroxeda eu até errei sabe várias pessoas me criticaram a dizer sertanejo não é sertanejo eu não sabia qual é o gênero então várias pessoas me disseram aqui sei lá sei lá sei lá são quando então esse foi o vídeo que teve mais visualizações nos últimos tempos e está continuando a ter porque eu já tenho uma estatística eu já fiz vídeo com o meu amigo aí e a música que mais eu gostei foi essa que eu virei até fã do MC Calvelinha foi através dessa música a primeira que eu reagi MC MC Calvelinha praticamente tem que suportar isso ainda mais se do mesmo que eu mesmo que tu que eu suporto mais eu até a música de MC Calvelinha é safados reais já sei a vida ensina tive que aprender cedo vi minha mãe e meu irmão chorando meu pai sendo preso tive de frente com a morte mas nunca contei com a sorte Deus vai me abençoar Deus sabe que sou guerreiro pra você vir e me dizer que foi fácil ficar aqui mas não se preocupe contando o fato tudo na vida são fases mano essa música me motiva muito eu gostei muito é o recorde que eu mais gostei do MC do MC Calvelinha aqui foi na época que eu consegui chegar meus primeiros 100 inscritos vamos ver aí não é não é não é foi aqui que chegamos os primeiros 100 100 inscritos hoje eu vou estar a reagir a música do Aile Cass ainda vai reagir ao Aile Cass aqui foi a vinheta de 100 inscritos ae foi os primeiros 100 inscritos aqui reagir a primeira música aqui é aqui foi onde aqui foi onde eu conheci o matwe no albú máquina do tempo conheci matwe daqui virei fan dele aqui gostei muito da moça crongolandia essa é a crongolandia tudo que você quiser é maluco para levar sua vibe a né mano a casa come 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 eu até eu tipo nos regras d'agora eu até já aprendo a cantar tipo as bonnes que jamais vicios a cantoné aqui foi a primeira vez que eu já tive aquele tipo aquele dito da kim master que já é uma escritas cadenas dela aí eu ativo o sininho ainda não estou passando também aria felicidade estreia o novo cenário do quadradinho assim eu tô muito emocionado mesmo para reagir a esse beat porque vai ser um pequeno quadrado que vai ser um pequeno quadrado que vai ser lá é muita emoção mesmo vamos estar um lado para trás talvez para o quadradinho se enquadra bem aqui eu tô muito emocionado hoje pessoal vamos reagir ao mc posi salve mc posi salve salve hoje vamos reagir ao mc posi vida loca ele está vivendo uma vida loca vida loca mc posi na sua vida loca salve mc posi salve a todos os inscritos do canal e eu não vou cortar nada pessoal estou aqui logo direto mas o que nos perturba mais é essa marca de algo que está aqui né mas com tempo vamos ver que melhoramos e o react o vídeo que deu mais sucesso no nosso canal foi do áudio da compra de sete lá continuando a subir cada vez mais tem 7 mil pessoas eu gostei muito desse tema profundo vamos dançar juntos tchau mas não quer dizer que não ele é mas hoje hoje só no ano é parece sonda estrelas o nosso parece sonda é das danças daqui E é isso pessoal Essa foi a Restropetiva do canal Pessoal, são mil inscritos De muitas lutas De muitas batalhas De muitas conquistas De muita coisa pessoal Acima de tudo Conseguimos chegar a nossa meta de mil inscritos Pessoal, agora a meta é de Dois mil inscritos Mas por enquanto vamos dizer Alô pessoal, se não é inscrito, se não é inscrito, se não é inscrito Se não é inscrito, se não é inscrito, aí ajuda a chegar Mil e quinhentos inscritos Depois de mil e quinhentos inscritos, eu posso dizer Dois mil inscritos, dez mil inscritos Porque já está mais chegado, então agora está muito longe De dois mil inscritos Esse ano a meta é de dois mil inscritos Se vamos chegar, não sei Mas é isso aí mesmo Essa é a super meta É isso aí mesmo pessoal Espero que gostaram Do especial mil inscritos E se inscreva mesmo no canal Porque tem mais novidades Especial de dois mil inscritos Pode ser esse ano Se vocês permitirem E se vocês continuarem a se inscrever Vai chegar a dois mil inscritos esse ano Se não, vamos chegar ao próximo ano Podemos chegar a qualquer ano Mas vamos voltar de novo aqui A fazer esse especial E vamos falar bastante Já me conhecem Sou Shelton Sousa Stoy De Moçambique Em África E é isso aí mesmo Tenho dezessete anos Nasci no dia 4 de 6 de 2004 Então esse ano Vou completar os 8 anos Já sou grande Até já tenho barba Então puderam me conhecer melhor Puderam ver como foi o canal A qualidade dos vídeos Aqui no Pericles No primeiro vídeo Não tinha tanta qualidade Então vamos evoluindo Ajudas que recebi Que conseguimos crescer Conseguimos chegar até aqui Até a qualidade que temos agora Que não é suficiente Mas está boa Vocês conseguem ver bem Conseguem me ouvir bem E é isso que é importante Às vezes tem que editar mesmo assim Mas é isso que temos para hoje No futuro Espero melhorar muita coisa Espero fazer os rex sensacionais Porque eu sonho muito Em fazer rex Que você realmente Se impressione mesmo Me inscrito É muita coisa E obrigado a todos Que tem me apoiado Vou deixar os agradecimentos Especial Ao Sérgio Ao canal do James Ao Vinícius Vinícius Que me meteu nessa vida direct Que eu estou amando muito Fazer rex Obrigado E ao Devershow Agradeço também Ao Juninho Daqui da minha zona Que curte meu canal Ao Bel Que é um bom amigo Também Ao meu irmão Maxi A minha mãe Ao Orsídio Sousa Ao meu amigo José Pereira Meu Canal do James Meu Quanto tanta pessoa A todo mundo A todo mundo Que tem me apoiado Minhas primas Emana Bedinha Emana Tania Emana Cidinha Todo mundo Minha prima classe Meu Eu te agradeço muito Agradeço a todo mundo Que tem contribuído aqui bastante Que tem me dado aquela força Ao meu amigo Shelton Tenho um amigo chamado Shelton Que é daqui da minha zona Chama-se Ize também Shelton Estevon Agradeço A grandes amigos Que sempre que posto Eles me apoiam A força E Shelton Então tenho a agradecer A todos esses Que estão a formar Um círculo Um escudo Para que nada Me atoque Mas também Que me levantem Quando me veem Que eu estou caído E me acordam Shelton Vai Shelton Vai Continua Shelton Continua Esses amigos Que eu quero por perto Esses amigos Que eu tenho Que eu agora agradeço E espero chegar Onde eu gostaria Que chegasse Meu sonho É de conhecer o Brasil Como vocês sabem O canal foi bem criado Para conhecer o Brasil E para poder me ajudar Um pouco Nas minhas condições financeiras Mas É isso aí mesmo pessoal Tem me ajudado bastante E vamos chegar Onde queremos chegar Mesmo que seja Daqui a 3 anos Agora eu tenho força De vontade Para chegarmos Onde queremos chegar Um dia Vamos estar a contar História Tipo Crescemos poucos Chegamos poucos E hoje estamos aqui Shelton Já está no Brasil Estou em São Paulo Estou em Rio de Janeiro Meu Deus O dia que eu vou chegar Imagina Eu ali Eu deixo o avião Primeira coisa Eu estou alegre Estou em Brasil Meu Vanara do Brasil Tudo mais É meu sonho Conhecer aí No vosso país Brasil São Paulo Rio de Janeiro Nordeste Mato Grosso Minas Gerais E vocês Ih meu deitado E eu falei O que é O que é Belo Horizonte Toda aqui Com desacena Eu gostava de conhecer Vários sítios do Brasil E isso aí É um sonho Que um dia Vai se tornar realidade Se vocês permitirem Se vocês se inscreveram No canal Se vocês também Poderem me ajudar Eu agora Estou sem celular Então eu sempre Sou ajudado Aqui a gravar meus vídeos No meu Nesse celular Eu tenho um celular Tenho um celular Que eu tenho acesso Ao Facebook Whatsapp Instagram Whats Facebook E Whatsapp É um celular muito pequeno Que não tem qualidade De imagem Não dá pra gravar nada E eu Vou contando aqui Os primeiros Se eu um dia Conseguir ganhar Alguma coisa Com o Youtube Primeira coisa Vou comprar celular Segunda coisa Primeira coisa Vou dar todo Primeira coisa Vamos ver Do celular Segunda coisa Vamos ver Acerca da minha viagem Pro Brasil E vamos aí Crescendo Um dia Vou estar aí Com todo mundo Eu quero conhecer Todo mundo Meus amigos Que sempre É aqui o Brasil Eu tenho me amostrado Ali Eu fico tão emocionado Ouvindo sotaque Nordestino Essas coisas Meu Assistindo vocês Nós temos Já acompanhado Bastante o Brasil Temos acompanhado Tudo pela TV Recó Do Brasil Tenho acompanhado Tudo aqui do Brasil Hora do Faro Vários famosos Brasileiros São conhecidos aqui Principalmente Da TV Recó Então É um sonho De muitas pessoas Conhecerem o Brasil É meu sonho Um dia Vamos chegar aí Um dia Tudo vai se realizar Se Deus permitir E se vocês Assim também Permitirem se inscrever No canal Eu sou Shelton Tubi Seu africano De ouro E É isso aí Membessoa Esse vídeo Não quer Para terminar É isso aí É isso aí Vamos lá Vamos tocar um pouco a música Que hoje é dia de conversa Hoje é dia de música Tabé É isso aí É isso aí Feliz É isso aí Todo mundo que tem contribuído Para esse homem Para esse homem Onde ele chegou Não foi fácil Não quer sair Não quer sair nada Não quer sair nada Não quer sair nada Pessoal Pessoal Tchau Até o próximo vídeo Direto aqui no canal Não percam Se inscrevam E ativam A notificação Ver mais novidades O que vocês quiserem Está aqui O que vocês pediram Estão aqui Vocês que mandam Esse canal é nosso É de vocês também Vocês de inscritos Também mandam Esse aqui é o vosso canal Os inscritos também Podem vir Fazer vídeo comigo No Brasil Eu quero fazer vídeo Com meus inscritos Quando eu fazer vídeo Aqui é moça amigo Eu faço vídeo Com os inscritos daqui É super top É isso aí É isso aí É isso aí Se não é inscrito É inscreva-se No canal Ativa o sininho Não esqueçam Eu já fui Seu africano Douro Wey Yes C C C C C Le C C Eu Isso aí Eu não quero Parar de gravar Stop Agora é só aceitar Está hora Ok